Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja começando mais um vídeo novo no meu canal e no vídeo de hoje Eu vou gravar pra vocês o meu fim de semana, hoje é sexta-feira de noite e eu tô aqui arrumada Que isso? A cama da minha mãe só vive na bagunça, entendeu? E eu tô aqui arrumada Porque eu e minha mãe e o meu padrasto e tal, nós estamos indo pra feira daqui da cidade Então é isso, desde já se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o seu like E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram que vai estar passando aqui E é isso, vamos pro vídeo O meu cabelo hoje tá meio rebelde, né gente? Por causa que eu só lavei ele e passei a escova mais ou menos, entendeu? Aí hoje é assim, nessa rebeldia, eu vou mostrar pra vocês o meu look, tá bom? Gente, a luz aqui do quarto é um pouco ruim Mas ó, tô aqui essa blusa, a minha calça que eu comprei Não sei se vocês acompanharam o tour da minha calça Então uma calça minha quase igual a essa Sumiu do nada aqui dentro de casa E aí era a minha única calça que realmente servia em mim E aí sumiu, gente, não sei pra onde, procurei em tudo quanto é lugar E a calça sumiu, aí eu tive que comprar a outra Né, ela é bem larguinha e tô indo com esse tênis meu aqui E é isso, agora quando eu estiver chegando lá eu mostro pra vocês Gente, nós chegamos aqui e minha mãe tá pedindo acarajé Eu não como, então não vou pedir, né? E aí ela tá aqui, hein? E ela não pode comer carne, então, né? Aí ela vai ficar só nisso Minha mãe lá faminta, olha Nem pisca Gente, o meu cabelo tá só a graça de Jesus Porque eu não sequei ele direito, não arrumei E eu tô aqui gravando, morrendo de vergonha Mas enfim, minha mãe tá aqui E é isso Agora nós estamos aqui Eu vou gravar mesmo, porque ninguém aqui me conhece Então o problema deles Agora eu tô aqui porque eu vim pegar um hambúrguer Aí eu peguei o hambúrguer e tô esperando aqui sentada Com a minha mãe Gente, ó, o meu hambúrguer chegou, graças a Deus E agora eu vou comer E agora eu vou comer E aqui está minha mãe de novo Comendo acarajé Mais um Aqui E aí eu peguei uma pizza pequena E agora eu tô esperando ficar pronta E minha mãe que lute, né mãe? E é isso Agora eu tô esperando a pizza aqui ficar pronta E é isso Agora nós estamos indo embora A lagoa A lagoa Essa lagoa aqui Imunda, entendeu? E aí nós estamos indo embora O estado do meu cabelo E aí nós estamos procurando carro Tá? E é Oi gente, então Hoje é domingo E eu e o Anderson Estamos indo pro shopping Estamos esperando só a lotação chegar Que já era pra ela estar aqui E aí a gente atrás E aí a gente atrasou o Pacas Não, o Anderson Oliveira Não quer responder A gente ficou com raivinha Porque ele tava errado, entendeu? E é isso Aí a gente tá indo E parece que vai cair um toró Real e oficial Nós estávamos lá esperando a lotação Só que a lotação ia demorar 40 minutos E aí agora a gente tá subindo Pra um Pra um outro ponto Só que esse ponto passa outra linha De outro bairro Entendeu? Mas que tomara que a gente chegue no shopping O céu tá assim Mas eu creio que Vai chover Só não pode chover com nós Sem ter chegado lá Em nome de Jesus E enfim A gente tá subindo E eu sou tão sedentária Que eu já tô cansada E enfim É isso Chegamos aqui no outro ponto E a gente tá Uma esquina antes da minha escola E enfim Minha escola é fodida Mas não vamos falar mal da escola aqui E é isso O Anderson tá ali Panguando E nós estamos aqui esperando A lotação O ônibus Gente Nós chegamos Aqui no shopping E é Até que tá cheiozinho E vai vir um toro Nós chegamos aqui E a gente foi barrado Por quê? Porque o moço pediu Alguém de maior E o Anderson não estava Ele vai cortar a monetização E o Anderson não estava Com a carteira de identidade Aí teve que pedir Alguém da casa dele Pra mandar Pra ele liberar Pra nós entrar E aí nós estamos aqui No shopping Ai a rosa make Acabamos de sair da rosa make Que eu fiz a compra E coitado do Anderson Mas enfim Né gente Né Bê? O que você tem a dizer? Nada Você tá com vergonha? E enfim É isso Agora a gente Tá vendo aqui O que a gente vai fazer E eu tô com muita vergonha Mas enfim É isso né Quando chegar em casa Eu mostro tudo pra vocês Porque não deu pra mim Mostrar lá Porque tava com música E aí né Vocês já sabem As políticas do YouTube Ele Né? O Anderson agora Veio aqui na Renner E ele tá Olhando algumas coisas Pra ele né E aí Estamos aqui Olha eu ali A gente veio aqui No supermercado Comprar um refrigerante Pra gente pegar Hambúrguer né Porque o que sai Mais caro nos hambúrguer É o Refrigerante Então a gente vai Pegar aqui o refri E depois a gente vai Lá pro McDonald's Olha tem esse daqui Acho 3 e 20 Pega o seu Só uma Só uma Acho que é 3 e 20 Pega Pegar daquela ali Tá 3 e 20 Nossa Gente Os hambúrgueres chegaram E a gente pegou Só Chegaram Acho que foi Vamos lá buscar né E aí E aí As batatinhas Tudo aqui E a gente pegou Dois Cheeseburger Cheirou Esse burger E o Anderson Tá matando a fome Agora nós estamos aqui na lojinha de utilidades Quem já acha né Que a gente é dono de casa Dançando aí E aí E dançando Também tem parte de bijuteria Ai que lindo esse espelho E tem também de maquiagem Só que aqui é um pouco mais caro né Olha O Anderson procurando Gente olha que linda essa cor Quando eu tiver a minha casa Vai ser tudo assim Acho lindo Olha esse trenzinho Que lindo Acho tudo Olha Gente agora nós estamos indo embora E olha a fonte Tá linda hoje Só tá suja né Mas e aqui choveu E tá terrível Tá tudo molhado E nós estamos indo pra lotação Pegar o ponto Né Cheguei em casa E eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei de maquiagem Tá Então é isso Eu vou deixar o melhor Para o final Entendeu Porque olha gente Eu tava Ai eu tô passada até agora Então vamos começar Por essas Esses glitters aqui Tão vendo Deixa eu tirar daqui Da caixinha Pra vocês verem melhor São seis glitters Por dez reais Eu comprei tudo lá na Rosa Make Lojinha maravilhosa Olha aqui gente Tá dando pra ver Tem verde Rosa claro Rosa mais escuro Azul Dourado E prata Tomara que seja bom né Comprei Uma bruma Essa bruma aqui Da Miss Lari Comprei Essa paletinha Tá dando pra ver Ela é da Vivai Tem até umas cores legais né Só tem que ver a pigmentação Comprei Uma cola de cílios Que eu estava precisando Ai gente Comprei também Essa esponjinha aqui ó Que ela tem uns pelinhos Nossa Ai gente Muito boa E ela é super macia Ela é da Sabino Sato Gente Olha Eu acho que chama Microfibra Se eu não me engano Olha Gostei hein Quero até testar depois E comprei também A minha base Gente Essas bases da Ruby Rose Tá sendo tão difícil De encontrar Que meu pai E o final Gente Olhem Peraí Deixa eu tirar aqui Pra vocês verem Babem comigo Babem comigo Essa paleta aqui Eu paguei R$49 Eu ganhei né Na verdade E aí eu ganhei E foi R$49 Olha essas cores Gente Eu tô passada Gente Sinceramente Tudo para mim Eu já quero fazer Uma make Com essa Paleta Entendeu Gente E ela é da Ludurana Então A pigmentação dela É fora do normal Fora do normal E foi isso Gente Isso tudo Que eu comprei Que eu comprei Não Que eu ganhei né Do meu namorado E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vlog Quem gostou Não se esqueça De se inscrever Ativar as notificações Deixar o seu like E assistir o Arrume-se Comigo Que eu gravei Antes desse vídeo Tá E é isso Beijos na bunda Até segunda Assim E aí Obrigado.